Um dos temas que tem despertado muito interesse durante a COP aqui de Marrakech é justamente como precificar o carbono, ou seja, como os países que aderiram ao Acordo de Paris poderão implementar estratégias de taxar produtos que poluam mais e estimular que a economia possa ser dirigida para produtos que não poluam, ou seja, na direção de uma economia descarbonizada. Houve um painel muito interessante, da qual nós participamos, em que houve a demonstração da experiência de uma província do Canadá chamada de Alberta, onde já existe a taxação de carbono para poder estimular a economia a se mover para produtos não poluidores. Os orçamentos que devem ser remitidos ao Congresso Nacional a partir de 2018 já precisam ter em mente que o Brasil tem metas a serem alcançadas, como, por exemplo, recuperar 15 milhões de hectares de áreas degradadas pela pecuária, de ter 12 milhões de hectares de floresta plantada. Então, como viabilizar isso? Os países mais ricos, eles se, novamente, eles se comprometem a aplicar, a pôr os recursos no fundo em torno de 100 bilhões de dólares, o que é insuficiente, mas para começar já está de bom tamanho, e diz que é preciso antecipar os prazos, né? Porque nós já chegamos aqui em Marrakech com a opinião de grande parte dos países da necessidade de aplicar imediatamente o Acordo de Paris, iniciar a aplicação. Isso, de fato, vem acontecendo e a conferência também deixa isso muito claro. Observamos aqui que o Brasil, no nosso caso, tem havido um avanço em relação ao Brasil manter sua posição de protagonista, bem como na continuidade desse diálogo com os vários atores nessa questão. E eu acredito que, numa avaliação geral, essa COP funcionou, digamos, para manter o ímpeto, pelo menos no caso brasileiro, além de ter assumido o compromisso, de buscar soluções para a implementação das metas da nossa NDC. A declaração de Marrakech, que é afinal, ela é um documento político, sintético, principalmente de reafirmação dos países membros, justamente dos compromissos do Acordo de Paris. Ela, mais ou menos, também reafirma o compromisso e dá velocidade à aplicação, à efetivação dos compromissos do Acordo de Paris.